A apresentadora e humorista Tata Werneck não gostou nada nada em ver que mais uma vez o seu casamento está sendo vítima de notícias a respeito de uma possível separação. Dessa vez após novos humores começarem a circular afirmando que ela está enfrentando uma crise com o marido Rafa Witt, Tata acabou se pronunciando. Os boatos afirmam que Tata e Rafa Witt estariam passando por um momento frio na relação desde o carnaval e o ator teria até mesmo passado um tempo sozinho em um flat no Rio de Janeiro sem a esposa para que as coisas melhorassem. Sendo assim Tata Werneck veio a público desmentir tudo isso usando seu humor no Twitter. Ela acabou comentando uma matéria que contava sobre a suposta crise do casal e em cima escreve Fonte, meu, um palavrão. Antes disso a assessoria de Tata Werneck havia negado os boatos e disseram que ela não está separada do marido. Rafa Witt chegou a postar uma foto com Tata e a filha Clara Maria em um dia de diversão. Hora de aventura em família, escreveu na legenda. O internauta chegou a comentar o seguinte Não que o Instagram diga alguma coisa, mas postaram essa matéria logo hoje que Rafa postou foto da família se divertindo. Nem a especulação fez sentido. Ao que Tata respondeu, na verdade ele postou para não encher em nosso saco. Ao responder a um comentário onde um seguidor afirma que Rafa Witt é mais ativo no Instagram e mostra mais coisas e por isso a galera cria situações, Tata Werneck dá a entender que o marido fica nesse outro apartamento apenas por conta do mar, quando o mar está bom para poder surfar. Segundo o jornal extra, Tata Werneck e Rafa Witt por pouco não se separaram no período do carnaval e o ator chegou a passar uma temporada num flat em frente à praia e depois viajou para surfar com os amigos. A assessoria de imprensa, como já dissemos, no entanto acabou negando a informação. Se inscreve no canal e deixa o joinha para mais atualizações.